Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Falta de estrutura e descuido dos condutores são principais causas de acidentes em rodovia de Belém. Muitas homenagens e programações marcam o dia de Santo Antônio na Arca de Acesso de Belém. Parada de ônibus de São Brás torna-se espaço para leitura. E uma entrevista com o fundador do Arraial do Pavulagem, Júnior Soares. Hoje é sexta-feira, 13 de junho, o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando dos perigos no trânsito belémense. Segundo dados do DETRAN, há 10 anos a Avenida Augusto Montenegro é a rodovia com o maior número de acidentes de trânsito na capital paraense. Os motivos são a falta de estrutura na rodovia e o descuido dos condutores de veículos, ciclistas e pedestres. Augusto Montenegro, Almirante Barroso, Pedro Álvares Cabral, Arthur Bernardes e Independência são as cinco vias mais movimentadas de Belém. De todas elas, a Augusto Montenegro é a que mais registra acidentes. No ano passado foram 610. Desse total, 13 pessoas morreram. Ao longo da Augusto Montenegro surgiram muitos empreendimentos. A paisagem mudou, mas a via continua a mesma e o trânsito se tornou pesado. Se você for ver Augusto Montenegro de 5, 10 anos atrás, ela é completamente diferente. Uma área que você vê hoje toda urbanizada, com grande empreendimento imobiliário e empreendimento comercial, como nesse trecho que nós temos aqui, três redes de supermercados, as maiores de Belém e mais um Shopping Center, modificou a feição dessa avenida nos últimos anos. E isso tem demandado um trânsito também muito grande. São carros, caminhões, ônibus, motocicletas, ciclistas e pedestres. Muita informação para uma avenida pouco estruturada. Hoje você já não tem mais os corredores de ciclofaixas como nós tínhamos antigamente. Você já vê uma limitação no próprio a condição do piso asfáltico, a ausência da sinalização. Mas há uma expectativa muito positiva para a modificação estrutural da Augusto Montenegro, que é a implantação das obras do BRT. Então o BRT não vem ser só o corredor para o tráfego de ônibus. Vai ser a adaptação com a implantação das ciclofaixas, das ciclovias, dos passeios para os pedestres, da colocação de passarelas e de semáforos. Ou seja, a expectativa é de que essas obras venham trazer a mudança estrutural e consequentemente facilitar a circulação de quem está transitando, seja pedestre, seja ciclista, seja motociclista. A avenida falta sinalização. Em frente a esta escola, a faixa de pedestres quase nem existe. A ciclofaixa desapareceu e são muitos os condutores que andam em alta velocidade. Essa realidade deve mudar com as obras do BRT. A expectativa que nós temos é de que com a implantação das obras do BRT, ela venha trazer também essa mudança estrutural para todos os outros usuários da via. Então não vai ser só o corredor do ônibus. Vão ser implantadas as ciclofaixas ou mesmo as ciclovias, os passeios que garantam a circulação do pedestre, a interligação com a sinalização que venha a favorecer esse deslocamento para que o motorista que está conduzindo o veículo automotor tenha segurança, o ciclista tenha o espaço dele para se transitar com segurança e o pedestre também. O elevado número de acidentes aqui na rodovia Augusto Montenegro não é causado apenas pela falta de sinalização ou pela falta de estrutura da via. É necessário também que os cidadãos se conscientizem, sejam eles pedestres ou mesmo ciclistas ou então condutores de veículos. Pequenos deslizes, como mexer no som do carro ou falar ao celular, podem causar graves acidentes. São medidas que o próprio usuário da via, seja motorista, seja ciclista, seja motociclista, seja pedestre, também tem que contribuir. Porque o poder público, muitas das vezes você vê, tem uma passarela lá na frente. Se nós formos lá, nós vamos verificar que pouquíssimos são os pedestres que usam a passarela, que procuram estar pulando o gradil, que procuram estar se expondo ao risco a ter que subir a passarela para atravessar com segurança. Então, é necessário que quem transita também pela via, faça a sua parte e tenha o cuidado com a sua própria segurança. Caso contrário, pode-se ter ciclofaixa, pode ter ciclovia, pode ter sinalização, pode ter faixa de pedestre. Se não houver, por parte de quem está usando a via, um bom senso, dificilmente a gente vai poder reverter essa situação também. E uma informação importante para proprietários de veículos, termina hoje o prazo para o pagamento do licenciamento dos veículos automotores com finais de placas 5, 15, 25 e 35. Após esta data, os proprietários pagarão multas. Os condutores que optaram pela antecipação parcelada do IPVA 2014, receberão a última parcela para o pagamento, junto com o licenciamento. Neste final de semana, acontecerão as obras de montagem da passarela da Avenida Júlio César, em Belém. Por este motivo, o trânsito deverá ficar mais lento na região. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. A readequação da passarela faz parte do projeto de adequações para o aprimoramento do tráfego de veículos aqui na Avenida Júlio César e também na Avenida Pedro Álvares Cabral. Nesta sexta-feira e também no sábado, serão montados os três módulos que compõem a estrutura de travessia aérea a partir das 21 horas. Para isso, será interditada apenas uma faixa de cada pista, interrompendo parcialmente a via. No domingo, a interrupção acontecerá a partir das 22 horas, nos dois sentidos por três horas. Nesse caso, a alternativa de trânsito no sentido Almirante Aeroporto será pela Pedro Álvares Cabral, Rua Rodolfo Xermon, Marginal do Canal Água Cristal e Júlio César. E no sentido Aeroporto Almirante, pela Marginal do Canal São Joaquim e Rua Alferes Costa. A montagem da passarela, que acontecerá neste final de semana, reduzirá o trânsito de veículos aqui na Avenida Júlio César. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Vamos falar agora de economia. Cervejas, refrigerantes, água mineral, água de coco, sucos de frutas estão mais caros. De acordo com o Diese, os preços das bebidas aumentaram na região metropolitana de Belém e superaram a inflação dos últimos 12 meses. Mesmo mais caros, as altas temperaturas registradas neste período na Amazônia impulsionaram a venda dos produtos. Devido ao período da safra, alguns produtos começam a apresentar queda de preços, assim como o abacaxi, que teve seu preço reduzido em quase 14% em feiras e mercados da capital paraense. De acordo com pesquisa realizada pela Central de Abastecimento do Pará, a CEASA, o abacaxi vai ficar mais barato nos próximos meses. A pesquisa realizada nos primeiros meses do ano aponta a queda de 14% desde o final do mês de maio. O abacaxi é uma das frutas mais apreciadas e consumidas pela população paraense, segundo a CEASA. O fruto é um dos itens líderes de produção no Estado. Salvaterra e Igarapéaçu produzem milhões de quilos por ano. A estimativa é que, a partir deste mês, a fruta apresente a redução de preços. O período de safra vai se estender até o final do ano. E amanhã acontecerá a Feira do Pescado em dois pontos da região metropolitana de Belém, no centrão da Paróquia de Santo Antônio de Lisboa, no bairro da Cremação, e na sede da Emater, na BR-316, em Marituba. A feira ocorre das 8 às 14 horas. Mais de 12 toneladas de pescado serão colocadas à venda, com espécies congeladas e resfriadas. Os preços permanecem os mesmos desde agosto do ano passado. Cerca de 40% mais baratos que nos demais pontos de venda no mercado externo. O Banco Central lançou um aplicativo para dispositivos móveis que vai ajudar brasileiros e estrangeiros a identificar notas falsas. O aplicativo se chama Dinheiro Brasileiro. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. O aplicativo fornece os elementos de segurança para a identificação do dinheiro brasileiro. O objetivo é identificar se a cédula é verdadeira ou falsa. E esse aplicativo está em três idiomas. No inglês, no português e também no espanhol. O funcionamento é muito simples. Basta posicionar o smartphone ou mesmo o tablet sobre o dinheiro. Então, o aplicativo irá reconhecer a cédula através de imagem por comparação. Então, ele fornecerá os elementos para que a pessoa identifique se aquele dinheiro é verdadeiro ou falso. O Banco Central faz uma observação. Ele diz que o aplicativo sozinho não pode fazer a verificação. Ele apenas oferece os elementos para que a pessoa identifique a cédula. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E agora nós vamos falar de saúde. 12 de junho é instituído como o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Recentemente, a Organização Internacional do Trabalho divulgou os atuais números do trabalho infantil na América Latina. De acordo com a diretoria da OIT, mais de 12 milhões e meio de crianças estão nas estatísticas do trabalho infantil no mundo, representando uma redução se comparado com o último dado divulgado em 2011, quando 14 milhões de crianças trabalhavam. Uma das maiores preocupações da Organização Internacional do Trabalho é de que o número de crianças que trabalham em ocupações perigosas aumentou para 9,6 milhões. Começou em Paragominas, no sudeste do Pará, uma campanha de denúncia sobre a violação dos direitos da criança e do adolescente. Atividades socioeducativas e apresentações artísticos culturais feitas por crianças e adolescentes que participam de projetos sociais fazem parte da programação que se estende até o dia 16 e terminará com o seminário sobre o trabalho infantil. A ação é promovida pela Prefeitura e tem o objetivo de sensibilizar a população local sobre o problema. Segundo o relatório da Organização Internacional do Trabalho, divulgado no ano passado, 168 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos foram vítimas desse tipo de crime no mundo. E ainda falando sobre saúde, a vacina tríplice que protege contra tétano, difiteria e coqueluche será disponibilizada para gestantes na rede pública de saúde até o fim deste ano. Quem tem mais informações é a repórter Carolina Guimarães. O objetivo da medida é reduzir a transmissão da coqueluche entre os recém-nascidos e garantir proteção indireta, pelo menos nos primeiros meses de vida, quando o bebê ainda não teve a oportunidade de tomar todas as vacinas. A medida deve imunizar cerca de 3 milhões de brasileiras. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E ainda falando em saúde, uma portaria do Ministério da Saúde publicada nesta semana incorpora a oximetria de pulso, conhecida como teste do coraçãozinho, como parte da triagem neonatal. Carolina Guimarães tem os detalhes. O exame é capaz de identificar precocemente doenças do coração graves e também diminui consideravelmente o número de recém-nascidos que recebem alta do hospital sem o exame adequado para identificar doenças que podem levar ao óbito da criança ainda no primeiro mês de vida. O exame é oferecido de forma gratuita pelo Sistema Único de Saúde. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. A Justiça do Pará mandou bloquear o valor de mais de R$ 2.600,00 da Secretaria Estadual de Saúde para custear o tratamento de saúde de um aposentado cadeirante que toma 90 pílulas mensais. A decisão da juíza da Quarta Vara de Ananindeua e em favor da Defensoria Pública do município para aquisição dos medicamentos referentes a seis meses de tratamento. De acordo com o Tribunal de Justiça do Estado, o valor será administrado pela Defensoria, que também fará a prestação de contas da utilização do dinheiro. Agora vamos falar dos festejos juninos em Belém. Na entrevista de hoje vamos conversar com um dos grupos mais tradicionais do Pará, o Arraial do Pavulagem. Todos os anos ele realiza um dos mais antigos cortejos juninos da capital paraense, o Arrastão do Pavulagem. Eu estou aqui no estúdio com o Júnior Soares. Júnior, obrigada por estar aqui com a gente. A gente sabe que o Arraial, como nós falamos, é muito tradicional em Belém. Esse ano vocês também já estão se preparando para fazer mais um Arrastão pelas Ruas? Com certeza. Está tudo preparado já pelo domingo, está enfeitando as ruas de Belém. Esperamos a participação das pessoas que estão a fim de se divertir, com seriedade, com amizade, com solidariedade. Nossos princípios básicos da convivência com o outro. A gente exercita isso. A gente sabe que o Arraial começou, na verdade, como um grupo musical e depois ele foi entrando em outras áreas. Fala um pouco para a gente dar essa história. Olha, Larissa, são muitos anos, né? São 27 anos de exercício, né? De fazer, refazer, refazer, refazer. Mas na essência, na essência, nós somos músicos, principalmente eu e o Ronaldo Silva, que somos hoje os únicos ainda remanescentes do início, lá do Arraial do Pavulagem, da Praça da República, né? E a gente sempre teve a música como um norteador de tudo, né? Tanto nas concentrações do Arrastão, quanto no próprio cortejo, no final do show da Praça da República, a gente sempre tem a música como fio condutor. Claro que as outras linguagens estão presentes. Nós temos a parte cênica, nós temos a parte cícense, que são as pernas de pau. A gente envolve umas pessoas no processo, porque é uma manifestação cultural que envolve múltiplas linguagens, né? Mas, assim, a gente buscou realmente fazer uma formar plateia para o Grupo Arraial do Pavulagem. Eu acho que, em suma em suma, a gente pode dizer simplesmente isso, né? É muito mais do que isso o Arrastão do Pavulagem. É um momento de congraçamento mesmo das pessoas, assim, de valorização do que é nosso, assim, daquela cultura que é produzida aqui nesse pedaço do Brasil, né? E a gente tenta trazer mais adeptos com essa intenção de formar plateia para nós, é claro, mas também para o resto da cultura popular que é produzida no Estado. Que a gente abre uma porta, né? Para as pessoas aprenderem, exercitarem o gostar do que é nosso. Acho que isso é um fundamental. Agora, Júnior, assim, o trabalho intensificado agora, no mês de junho, que é durante a quadra junina, devido aos padroeiros do Arraial do Pavulagem, né? A gente sabe que Santo Antônio está no meio, a gente tem até o São Marçal também. É, sim. São os santos da quadra junina, né? Temos aí o Santo Antônio, que é hoje, São João, 24, São Pedro, 28, né? 28 ou 29? 29. 29. E o São Marçal, que é dia 30, né? Então, assim, todos esses santos, eles acabam nos, assim, trazendo o nosso conforto, né? Digamos assim, para essa relação com o ser superior. E nós temos nossos estandartes, retratam essas coisas. Nós temos essa religiosidade também na rua, junto conosco. A gente sempre canta muito os santos dessa quadra, as folhas de santos, etc. Faz parte da nossa herança cultural também, e claro que é abordada nos arrastões. Como tu, o próprio disseste, é o momento de culminância, né? Ou seja, o arrastão que acontece nesse domingo, ele é o finalizador de um processo, de nada mais de uma educação cultural, né? Nós começamos aí no início de maio, final de abril, mais ou menos, as oficinas. Formamos aproximadamente umas 500 pessoas nas nossas oficinas de dança, de percussão, né? De canto popular, de artes circenses. E essas pessoas que constituem hoje, ou no domingo, todos os domingos, os brincantes do Raul do Povolagem, que nós denominamos de Batalhão da Estrela, né? Ou seja, as pessoas que guarnecem a estrela. A estrela para nós é São João, que nós consideramos o nosso santo padroeiro da nossa brincadeira, da nossa festividade. Então, essa culminância acontece no domingo, cedo, né? E é um dia extenso nesse dia, a gente pode dizer tudo direitinho que vai acontecer no domingo já para as pessoas. Sim. É assim, é o primeiro dia, a gente já fincou o mastro na Praça dos Estivadores na quarta-feira. No domingo é a chegada do boi, o boi chega das águas do Guajará, ali na escadinha do Cais do Porto, por volta de nove e meia. Enquanto a gente espera o boi chegar, a gente fica tocando na praça ali, na Praça Pedro Teixeira, que é a da escadinha, na Estação das Docas. Então, a partir de nove horas, tem música já lá. Então, o nosso pessoal, nossos brincantes já estão lá tocando e cantando, aguardando a chegada do boi. E assim que esse boi chega, a gente sai em cortejo pela Presidente Vargas, até a Praça da República, esperamos chegar para a volta de onze e meia na Praça da República e assim fazer um show no palco armado ali do Arraial do Pabulagem, que é a nossa banda. Júnior, a gente vai continuar conversando no próximo bloco. Eu lembro que você que está nos assistindo e quiser participar da nossa entrevista, basta ligar para a gente através do 4006-9211. Marcos, é com você. E você vai acompanhar ainda nesta edição. Muitas homenagens e programações marcam o dia de Santo Antônio na Arquidiocese de Belém. Parada de ônibus de São Brás se torna parada de leitura. E voltaremos a conversar com o Júnior Soares sobre o Arraial do Pabulagem. O Nazaré Notícias volta já, não saia daí. E vamos continuar então nossa entrevista com o Júnior Soares do Arraial do Pabulagem. Júnior, é importante a gente destacar que o trabalho do Arraial, ele não fica só durante a quadra junina, durante o ano inteiro é exercido esse trabalho social, também cultural. É, além dos arrastões, né, que nós, esses cortejos, que nós chamamos de arrastões, que acontecem na rua de Belém, e só para ratificar, a gente começa agora um domingo, e são quatro domingos consecutivos, né, até o dia 6 de julho, o primeiro domingo de julho, a gente ainda faz o arrastão, junino. Mas nós temos o arrastão do sírio, que sai no sábado, logo após a posição fluvial, como se fosse um prolongamento, né, e nós temos o cordão do peixe boi, que acontecerá em dezembro. Então, permeando todas as atividades, nós temos vários trabalhos com escolas públicas, onde a gente vai fazer trabalho, inclusive estamos começando agora um trabalho com o Colégio Nazaré, que vai finalizar uma história lá, o cordão do peixe boi, que acontecerá em dezembro. Então, é o ano todo de atividades na nossa sede do Pabulagem, que fica na Praça Estivadores ali, né. Então, uma sede que foi nos cedida pela Fundação Santa Casa, é um prédio da Santa Casa, que nós temos um comodato e de ocupação cultural nela durante 20 anos, né. Esperamos ter o resto da vida, mas é porque a gente faz uma coisa séria para a cidade, né. Agora, o Instituto, ele consegue firmar essa parceria, não só com essas instituições, mas com esses brincantes também, o ano inteiro as pessoas estão lá fazendo oficinas, participando dos projetos. É, nós temos, assim, é impressionante, a gente tem conseguido despertar cada vez mais as pessoas, o nosso povo, para esse gostar, né, do paraense, de ser paraense, né. Esse paraencismo que, às vezes, a gente pensa que vai embora, mas volta de novo, esse gostar da nossa terra, né. Eu acho que a cultura é um fato que, é uma atividade que nos fixa realmente, no gostar, nos faz identidade cultural, nos causa autoestima, né. Então, assim, a gente procura sempre estar fazendo isso na nossa sede o ano inteiro. e são muitas pessoas, são muitas pessoas que têm que ter participado, a gente fica satisfeito com isso. E é óbvio que quanto mais pessoas participam, mais a gente precisa de parcerias. E nós temos realmente conseguido boas parcerias nesse sentido. Nós temos agora, este ano, contando com o patrocínio da Vale, nós conseguimos aprovar um projeto na Lei Rouanet, e a Vale está investindo, através dela, o Rouanet, no Arrastão do Pavolagem. Prefeitura de Belém, que é fundamental nesse processo também, porque nós somos uma atividade cultural de rua, né. Então, tudo acontece nas ruas de Belém, nas praças, são ambientes públicos que têm o gerenciamento da Prefeitura de Belém. Então, ela é uma parceira fundamental nisso aí e tem nos ajudado realmente. São os nossos principais apoiadores desse ano e, além dos... Não dá para citar todo mundo, né, porque, assim, como tu disseste, o nosso próprio público já é nosso parceiro, porque todo ano ele se renova. Se renova mesmo. A gente tem pessoas que são mais antigas, mas a cada ano afluem mais pessoas novas, né, para essa brincadeira. Então, muito obrigado pela participação de todo mundo nos processos de criação do Arrastão do Pavolagem. Juninho, a gente está acompanhando algumas imagens do Arraial do Pavolagem. Fala um pouquinho para a gente da banda, dessa união de vocês, dessa valorização dessa cultura popular. É assim, é como eu disse há pouco, né? A gente é músico, né? Eu e o Ronaldo Silva, o nosso fio condutor geral de tudo continua sendo a música. Então, nós temos uma banda chamada Arraial do Pavolagem, que essa banda, ela viaja bem, graças a Deus. A gente sempre está viajando, chegamos de Mojú há pouco, né? Tocamos lá ontem. Esse é um mês que a gente tem uma agenda muito extensa. Além do Arrastão de Domingo, a gente vai também fazer também de tarde, não sei a uma. Temos no nosso site, lá no arraialdopavolagem.org, a nossa programação, as pessoas podem ter acesso a isso. Então, assim, eu adoro estar no palco. Eu acho que existe todo esse momento de tensão, porque você colocar uma manifestação na rua é um momento de tensão, porque você convive com várias coisas adversas, né? Nós trazemos uma coisa positiva para a cidade, mas é claro que ao lado dessas coisas sempre tem algo negativo, o excesso de consumo de bebida alcoólica, seja um pouquinho de violência, assim, da questão dos assaltos, as pessoas têm que estar muito preparadas porque na rua a gente não tem domínio, né? Então, mesmo com tudo isso, a gente consegue fazer ainda uma festa bonita e alegre, né? E o Arraial do Pavolagem, enquanto banda, é uma extensão de tudo isso que leva essa música para o mundo inteiro, digamos assim, né? Com certeza. Júnior, obrigada pela sua presença no Nazaré Notícias, pela sua entrevista. A gente aproveita para convidar todo mundo para participar neste domingo do Arrastão do Pavolagem, a partir das nove da manhã, na escadinha do Cais do Porto, na Estação das Docas. E como a gente está dando uma dica cultural para vocês, a gente vai acompanhar agora a nossa agenda cultural com mais dicas para o seu final de semana. Hoje, a partir das seis da tarde, acontece o show Ciranda de Pedra na Estação das Docas. O grupo Frutos do Pará apresenta em seu repertório chote, salsa e quadrilha e faz um passeio pela ilha do Marajó em suas danças como o Lundum e o Siriá. A entrada é gratuita. A exposição Três Cores e uma Paixão reúne imagens da paixão dos brasileiros pelo futebol. A exposição é gratuita e pode ser visitada até o dia 13 de julho no Armazém da Estação das Docas, em Belém. A Galeria Teodoro Braga recebe a exposição Um Mestre Nato, trazendo ao público um pouco de conhecimento sobre o paraense Mestre Nato, que ficou conhecido pelos seus trabalhos de costura, pintura e cenografia. A exposição acontece até o dia 27 de junho e a entrada é gratuita. E agora você vai acompanhar a previsão do tempo para este final de semana. Em Belém, o tempo será nublado e com chuvas. A temperatura mínima é de 23 e a máxima 32 graus. Em Rio Branco, no Acre, o tempo também será nublado e com pancadas de chuva. A temperatura mínima é de 22 e a máxima 32 graus. Em Santana, no estado do Amapá, o tempo será ensolarado, mas com possibilidade de chuvas na parte da tarde. A temperatura mínima é de 23 e a máxima 30 graus. Amanhã em Belém acontece a segunda edição da Revoada dos Pássaros Juninos. 18 grupos de pássaros e cordões de bichos participam da manifestação cultural. O cortejo vai sair às 6 horas da tarde da Praça Santuário de Nazaré e terminará com uma apresentação no Amfiteatro do Instituto de Artes do Pará. Idealizada pelo professor João de Jesus Paz Loureiro, a expressão popular voltou às ruas do centro da capital paraense no ano passado. E hoje é dia de Santo Antônio, um dos santos mais populares da Igreja Católica. milhares de devotos em todo o mundo festejam a data. Santo Antônio de Pádua é conhecido também como Santo Antônio de Lisboa. A ele são muitos os pedidos e grande a devoção. Viveu no final do século XII e início do século XIII e foi um grande doutor da Igreja. Ele foi um santo português, nasceu em Lisboa. Já aos 15 anos de idade ele entrou para os cônegos de Santo Agostinho, agostinhanos. Também conheceu a fama de São Francisco de Assis, que naquela época era muito conhecido em toda a Europa. E se tornou um grande pregador do Evangelho. E por causa dos conhecimentos bíblicos dele, ele foi proclamado pela Igreja na década de 40, pelo Papa Pio XII como doutor da Igreja, com o título de doutor evangélico. Um santo conhecido no mundo inteiro. Aqui no Brasil, por exemplo, mais de 30 cidades levam o nome de Santo Antônio, uma popularidade que já se enraizou e rendeu ao santo muitas histórias de milagres. A explicação para a popularidade de Santo Antônio dizem que se deve especialmente à influência dos portugueses, porque até o século XV provavelmente ele era muito conhecido na Europa, mas se tornou conhecido pelo mundo afora por causa da expansão dos portugueses, do Império Colonial Português. Santo Antônio possuía uma excelente memória e muitas pessoas ao perderem o objeto pedem ajuda ao santo para encontrá-lo. Dona Josefa aprendeu com a mãe que se o pedido for feito com fé, o santo atende. Quando você perde alguma coisa aí você diz para ele assim, santo Antônio, santo Antônio, se você achar tal objeto eu vou dar três polinhos e funciona. A senhora aprendeu isso com a sua mãe? Foi, com a minha mãe, minha avó e os parentes de antigamente. Eu me lembro, por exemplo, da minha avó e quando ela perdia alguma coisa ela colocava o santo Antônio na frente do oratório dela, acendia uma vela e fazia o pedido o responsório de santo Antônio. E normalmente ela conseguia encontrar o que ela tinha perdido. Iara aprendeu a devoção ao santo com a mãe. Hoje ela realiza em casa a trezena de santo Antônio. Na família é grande o número de histórias relacionadas a essa devoção. Mãe era devotíssima de santo Antônio a ponto de quando ela teve a última filha, a caçula, a Célia, ela resolveu que o padrinho dela deveria ser santo Antônio. Então a minha tia era madrinha e o padrinho era santo Antônio. E aí sempre ela ensinou a gente, a minha irmã, a gente auxiliar os pobres, ter cuidado com as pessoas mais idosas, assim, e que a gente fosse bastante generoso porque santo Antônio faz qualquer coisa para a gente, mas a gente precisa também de fazer o que ele pede. Mas o santo, segundo a crença popular, não ajuda somente a encontrar objetos perdidos, arrumar casamentos é outra de suas muitas habilidades. Tem uma história muito famosa, a história de uma moça da nobreza, que era uma moça nobre, mas a família dela era pobre. Então a mãe, querendo arrumar o dote do casamento, ela propôs à filha dela que se prostituísse para arranjar o dinheiro para formar o dote do casamento dela. E a moça ficou muito triste, claro, não aceitou essa proposta e foi para a igreja e diante da imagem de santo Antônio ela fez uma oração pedindo que santo Antônio ajudasse, livrasse daquela desonra. Então, conta a história que santo Antônio estendeu a mão e entregou um bilhete para ela. No bilhete estava escrito assim, dando uma orientação para ela ir a um certo comerciante da cidade, rico, deveria propor a ele que colocasse aquele bilhete na balança e desse a ela o peso em moedas daquele bilhete. O comerciante riu até fez gozação do pedido da moça mas ele disse mas eu vou colocar já que santo Antônio está pedindo vou colocar o seu bilhete na balança. Colocou o bilhete no prato e começou a colocar moedas. Quando chegaram as 400 moedas que era o preço do dote aí a balança pendeu para o lado do bilhete. Mas as histórias não param por aí. Santo Antônio também é reconhecido pela fartura dos alimentos e a bondade de compartilhá-los com quem precisa. Santo Antônio teria um dia dado todos os pães da dispensa do convento e quando o frade encarregado foi procurar pães para a refeição dos próprios frades não encontrou mais. Ele foi lá com o santo Antônio correndo e disse olha não tem pão acho que roubaram todos os pães da cozinha. Aí o santo Antônio riu sorriu para ele e disse não vai lá verificar direitinho se você não está enganado. O encarregado voltou à dispensa e para a surpresa dele os cestos estavam abarrotados de pães. Aí tem a ideia dos pãezinhos que você coloca na lata de farinha na vasilha de arroz de que Santo Antônio não vai deixar faltar o pão na casa de quem é capaz de partilhar o pão com os pobres. Marcos e agora nós vamos mostrar as homenagens a Santo Antônio aqui em Belém. As três paróquias dedicadas ao santo estão em festa. Logo pela manhã Dom Alberto Taveira arcebispo de Belém presidiu missa solene na igreja dos capuchinhos. A celebração reuniu devotos de todas as partes. A paróquia de São Francisco de Assis tradicionalmente promove homenagens a Santo Antônio. Com muito pão nas mãos os devotos receberam as bênçãos do arcebispo de Belém do Alberto Taveira. A missa foi concelebrada por Fê Nilton da Costa paroco dos capuchinhos. A paróquia está em festa desde o dia 31 de maio. Quem é uma pessoa santa é aquela que descobriu como vocação própria não viver para si mas sair continuamente de si mesmo para fazer o bem. daí nós entendermos o que o nosso querido Papa Francisco tem insistido para toda a igreja e para cada cristão que nós sejamos pessoas em saída não voltados para nós mesmos mas voltados para o bem que podemos fazer aos outros. E na capela do Pão de Santo Antônio no bairro do Guamá houve uma programação especial durante toda a trezena. Nesta manhã aconteceu uma missa que contou com a participação de devotos do bairro. Às nove horas a capela do asilo Pão de Santo Antônio já estava cheia para a celebração em honra ao seu padroeiro um momento de profunda oração e devoção. Eu canto a alegria Senhor de ser perdoado ao amor Deus todo poderoso tenha compaixão de nós perdoe os nossos pecados. A missa foi presidida pelo arcebispo metropolitano de Belém Dom Alberto Taveira Corrêa celebrar os santos é reconhecer a coragem de viver de uma forma diferente viver em saída de si mesmo para o bem dos outros. Os santos são sempre um dom de Deus para todos nós eles foram dados como modelos como intercessores como pessoas que levaram o evangelho a sério por isso eles são tão amados passam as gerações e os santos são reconhecidos e valorizados e de forma muito especial o Santo Antônio ele é um dos santos de maior devoção do meio do povo de Deus aí a gente entende essa alegria aqui no Pão de Santo Antônio Deus abençoe a todos e que ele rogue a Deus por nós no céu. O serviço aos outros visto em Santo Antônio é praticado nesta instituição que nasceu no coração da igreja. Esse trabalho de amor de carinho de doação e de amizade também que sempre fica dia em que se celebra Santo Antônio e dia em que se celebra a vida hoje é aniversário de Andressa quando tem a missa a gente vai em procissão todo ano para pedir a benção do Santo Antônio primeiro aniversário primeiro aniversário com ela muito especial Santo Antônio é um dos santos mais queridos e de maior devoção em todo o mundo recebeu de Deus duas missões muito importantes se é insigne pregador da palavra e intercessor junto ao povo de Deus e é por ser intercessor que Dona Isaura faz um pedido especial ao santo eu peço muito a ele é a união das famílias e que ele olhe essas crianças que estão abandonadas no mundo A partir de hoje até o dia 13 de julho comunidades dos municípios de Macapá Itaubau no Amapá e Ourem Capitão Poço Abaitetuba recebem o projeto Copa da Leitura e da Alegria promovido pela biblioteca itinerante infantil Barca das Letras o serviço é uma opção de lazer durante todo o período da Copa do Mundo cerca de 3 mil livros foram doados para o itinerário a proposta da ação é incentivar a leitura e oferecer uma opção de lazer cultura e educação aos moradores do Amapá e do Pará durante os jogos da seleção brasileira E por falar em leitura quem frequenta a parada de ônibus de São Brás aqui em Belém já percebeu que existe agora uma estante com livros e revistas é a parada da leitura um projeto que busca democratizar o processo de leitura São muitos os olhares curiosos e eles têm um bom motivo essa é a primeira parada da leitura aqui em Belém uma novidade que já ganhou alguns fãs como Dona Maria ela utiliza essa parada aqui em São Brás todos os dias e adorou a ideia O projeto foi idealizado por Camila aluna de engenharia de produção a ideia nasceu dentro da universidade e alcançou a comunidade surgiu através de uma matéria gerência de projetos na faculdade e o objetivo era criar passar por todas as etapas todos os planejamentos de tempo e produção e a execução do projeto o funcionamento da parada da leitura é muito simples as pessoas vêm até a estante escolhem as obras podem ler nas paradas enquanto aguardam os ônibus ou mesmo levar para casa depois é só trazer devolver ou quem sabe até apresentar novas literaturas para o acesso da população é justamente facilitar o acesso à leitura para a população algumas têm dificuldade ou não tem uma biblioteca perto de casa então essa vai ser a nossa primeira parada teste e o intuito de fazer outras em pontos estratégicos da cidade uma das parcerias do projeto foi firmada com a Secretaria Municipal de Educação eu achei fantástico eu acho que é isso sabe os acadêmicos tem que começar a produzir essas coisas maravilhosas e trazer para a comunidade porque a comunidade só vai ser beneficiada eu acho que a CEMEC ficou maravilhada com essa ideia deles porque nós conseguimos colocar em prática e estar aqui para a comunidade Liane aprovou o projeto eu achei ótimo é um incentivo para a leitura do cidadão que essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211 para assistir nossos vídeos nossas reportagens você pode acessar o nosso portal www.fundacionazaré.com.br ou acessar a nossa página no Facebook Nazaré Notícias fica por aqui nos encontraremos segunda-feira na próxima edição até lá até lá até lá E molhadinho de chuva Pelas ruas da orla do cais Balançando, cantando e dançando